Barata da cidade, lojas na Avenida Brasil e na rua 14 de julho. Ana Lube, lubrificantes cuidando da saúde do seu carro. Olha o Grêmio Anápolis, vai chegando com o Helix a fazer, bateu! Gol! Do Grêmio Anápolis! O Ericlis deixou o Gilmar na cara do gol, falou, faz e me abraça. Olha a jogada do Camisa 10, ele leva no fundo, toca para a pequena área, livre de marcação. O Gilmar é fez para a equipe do Grêmio Anápolis, abrindo o placar aqui no estádio Jonas Duarte. Chegou, chegou com perigo, né? Errou a cabeçada o Joãozinho, posicionou bem na hora de movimentar o corpo ali, até pegou meio que no ombro, mas pelo menos está chegando, chegou com perigo. Praça para o Mário, alô Mário, pessoal do lanchinho da 40, né Mário? Tem aquele pastel gostoso, Mário, gente fina, gente boa acompanhando a gente aqui na Leve Esporte. Informação. Olha o Goianésia, chegou, bateu, cruzado, bateu para fora, gol! Gol! Do Goianésia, do Azulão do Vale! A bola parecia que ia sair para fora, mas recuperou o Léo Carvalho e tocou para trás. Veja no repreio, cruzamento, o goleiro faz a defesa. Aí a bola quase sai para fora, o Léo Carvalho toca para trás e o Nunes de primeira estufa a rede. Aos 36 minutos, o Goianésia empata. O Goianésia já estava melhor, mas o Anthony tem deixado o Lucena sair um pouco mais. A você que valoriza o que ganha, vá, uma dica para economizar na hora de troca de óleo do seu carro. Vá, a Ana Lugo, o lubrificante, sinta-se no bolso a diferença. Cruzamento para a área, ó, cabeçada! Gol! Do Goianésia, é do artilheiro do Campeonato Nunes. O cruzamento foi na cabeça, ele antecipou o goleirão e também o zagueiro. Olha o lateral, o Franco cruzou e ele, Nunes de cabeça, marcando aos 11h40. Nunes vira, vira o time do azulão do Vale. Dois para o Goianésia, um para o Grêmio. Artilheiro vem fazendo os gols e... Moreno Luan não tem pressa. Goianésia vai vencendo pelo placar de 2x1 de virada com dois gols do artilheiro Nunes. O Jota, informação, por falar em renda, a maior renda do campeonato até aqui... Olha o Grêmio Anápolis. Vai lá. Vai pelo lado esquerdo, chamou. De frente, vai o perigo, vai fazer, bateu, colocado, gol. Gol do Grêmio Anápolis. Camisa 17, Lucas Silva. Bateu chapado tirando do goleiro Luan. Veja no detalhe a batida no canto direito do goleiro, que foi e não conseguiu fazer.